Todos os vieses aqui para você que gosta de acompanhar a política, dessa vez deputada Benedita da Silva. Mariana. Isso, Carlos, ela também é vice-líder do PT aqui na Câmara, que é eleita pelo Rio de Janeiro. Deputada Benedita, que avaliação a senhora faz para 2017 com essa mesa quase toda eleita agora, presidente Rodrigo Maio? O que o senhor espera desse ano aqui na Câmara? Olha, nós esperamos que a Câmara seja uma Câmara mais plural no sentido de que não marginalize a oposição e nós possamos votar matéria que essas matérias que forem necessárias para o país, nós queremos discuti-la, evidente. Mas também é preciso que haja uma garantia de ir além do debate, nas propostas de emendas que possamos fazer para o governo ou mesmo projetos nossos. É preciso andar. Essa Câmara precisa, o que eu espero, é que ela abra para o povo, porque aqui virou uma gaiola, só entra quem eles queriam. Então, eu espero que agora, no segundo mandato, como o próprio Rodrigo disse, que ele está mais amadurecido, evidente que ele vai conversar mais, porque, na verdade, ele é o presidente da Câmara dos Deputados e não apenas presidente de quem votou ou deixou de votar nele. Por outro lado, ele representa, nesta casa também, o interesse do Brasil, mais do que o interesse governamental. Então, é importante que ele dialogue com todos os segmentos e que ele possa fazer desta casa um local onde a população acompanhe os trâmites, não só dos projetos, mas que haja um novo tipo de convivência. Como estava, não poderíamos continuar. Então, nós estamos esperando agora, com esta nova mesa, em que pese ser o Rodrigo ou o presidente reeleito, mas nós esperamos que haja mais conteúdo nas discussões e que abra mais espaço para que a gente possa dialogar, que não vote as coisas atabalhadamente, como se tem votado ou pelas madrugadas, mas que tenha o mínimo de disciplina para que a gente possa ter uma agenda que acompanhe o Congresso e acompanhe também o mandato. Acompanhe a Câmara e o Congresso e também ao mandato nas nossas bases. Deputada Benedita da Silva, obrigado pela interesse.